Hey guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre como aprender inglês com filmes e séries. Gabriel, tem como fazer isso? Sim, tem como. Você vai aprender muita coisa com filmes e séries, principalmente vocabulário. Mas para você aprender inglês com filmes e séries, tem um processo. Porque é diferente de você simplesmente assistir algo em inglês. Quando você está simplesmente assistindo de forma passiva, você vai estar praticando, isso é muito importante também. Quando você não quiser aplicar o processo para estudar com filmes e séries que eu vou te passar aqui, você pode simplesmente assistir com a legenda em português mesmo. Você já vai estar treinando pelo menos o seu listening. Mas aí é uma forma de você entrar em contato com o inglês, de colocar ele no seu dia a dia. Agora, para você aprender inglês com filmes e séries, tem um processo que você precisa seguir. E aí vai ser um aprendizado ativo. E para começar esse processo, você vai primeiramente assistir esse filme ou série que você queira em inglês com a legenda em português. Porque aí você vai estar entendendo todo o contexto, você vai saber tudo o que acontece nesse filme ou nessa série. Essa primeira vez que você vai assistir, realmente vai ser para se divertir. Então você vai realmente consumir aquele conteúdo, né? Agora, na segunda parte do processo, que é a parte mais demorada, você vai assistir novamente, só que com a legenda em inglês. Por que eu digo que é a parte mais demorada? Porque aqui você vai parar o tempo inteiro para você poder pesquisar aquilo que você não entende. Então digamos que você viu lá uma frase que você não entendeu, sei lá, cinco palavras daquela frase. Você vai pesquisar o que aquela frase significa, pesquisar aquelas palavras. Você vai, de preferência, né? Você vai mesclar essa pesquisa de vocabulário junto com imagens também. Então digamos que apareça lá a palavra car, que significa carro, né? E você não conhece essa palavra. Você vai pesquisar car no Google, no Google Imagens. E aí, essa associação da palavra com a imagem vai fazer com que você aprenda mais rápido, né? Memorize melhor. Gabriel, mas vai ser muito chato eu fazer isso. Eu ainda estou no início, eu estou começando agora o inglês. Realmente, você não vai conseguir assistir um filme inteiro fazendo esse processo em uma só sessão de estudos. Você vai dividir isso em várias sessões de estudos. É muito importante que você faça isso, tá? Você vai ver que pode demorar. Pode até às vezes ser um pouquinho chato em alguns momentos aí, quando você já estiver cansando, né? Mas quando você terminar esse processo, você vai ver o quanto você evoluiu. Então, é um processo que vale a pena. Aí, beleza. Assistiu novamente ali com a legenda em inglês, pesquisou várias palavras. Agora, você vai para a terceira e última parte, né? Do processo. Você vai assistir novamente, só que sem legenda nenhuma. Em inglês, sem legenda. Meu Deus, eu não vou entender nada. Sim, você vai entender bastante coisa agora, porque você pesquisou muita coisa. Você viu aquilo já mais de uma vez. Então, é natural que agora o seu ouvido já esteja, não buscando, né? Mas esperando que aquelas palavras sejam ditas. E aí, nesse processo, você vai melhorar também e muito o seu listening. Ou seja, né? A sua escuta. E é muito importante. E, na minha opinião, é a melhor forma também de você praticar o seu listening. É essa aí. E agora eu tenho uma notícia muito importante para você que precisa aprender inglês para ontem. Se você já tem uma viagem marcada ou vai fazer um intercâmbio, alguma coisa assim, e realmente precisa do inglês. Eu vou abrir, no dia 15 de janeiro, na segunda-feira, as inscrições para a minha turma do inglês intensivo. Essa turma de inglês intensivo vai durar três meses, tá? E nesses três meses, você vai já estar capacitado para poder falar em inglês tranquilamente com qualquer pessoa que fale inglês. É claro que vai exigir bastante esforço, né? Afinal, você vai condensar, sei lá, um ano de aprendizado em três meses. Então, você vai precisar se esforçar bastante. Mas, se você está pronto para fazer esse esforço, então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também nos comentários para o grupo VIP do WhatsApp. Nesse grupo, eu vou te passar os detalhes, né? De como vai funcionar essa turma do inglês intensivo. Espero te ver dentro do grupo e, tomara que, dentro das aulas do intensivo também. Por hoje é isso, até o próximo vídeo e goodbye!